Estamos aqui novamente com a nossa vida de parasauro, só que dessa vez eu já estou aqui, ó, 100%, como vocês podem ver, 100% de tudo, sou um grande parasauro. Ih, rapaz, o cara tá me pedindo ajuda aqui. Calma aí, amiguinho, fica tranquilo. Tem os Uta Raptors lá em cima, eles acabaram de caçar um pack, então, galera, provavelmente, daqui a pouquinho eles vão querer caçar novamente pra se alimentar. Eu não sei ao certo quantos Uta Raptors são, eu acredito que sejam uns 3 ou 4, mais ou menos. O paquizinho aqui, coitado, perdeu o pai. Tô triste. Tá indo lá pra baixo. Eu vou dar uma olhada aqui em cima, já que eles estão se alimentando, eu posso ficar tranquilo com isso. E eu também sou um paraduto, então, tipo, eu consigo lidar com eles. Só deixa eu correr aqui pra ver se tem até comida. Vamos ver. Pera aí, vou aproveitar e utilizar o meu faro agora. Eu acho que tem duas ali que eu tô vendo, mas só pra ter certeza. Porque, de repente, a gente já fica lá embaixo, né, sei lá. Eu não sei se esse filhotinho aí quer comer. Ih, rapaz, não tem comida lá embaixo, só tem comida aqui em cima. Ô, 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 ô. Calma. Sai daqui. Sai. Deixa eu dar uma olhada ali, ó. Pera aí. Tá, ali tá a carcaça, ó. Tem 3 Uta Raptors. Beleza. São 3 mesmo. Ih, cadê? Ah, tá ali o filhotinho. Achei que ele tinha se perdido. Cuidado aí, filhote. Fica tranquilo. What? Vou dar amizade aqui pra ele. Beleza. Pode comer. Como um sossegado que eu tô protegendo. Aqui eu sou meio que um tio, só que não dê sangue, né. Ah, vá. Ajudando aqui o parinha a sobreviver, já que ele perdeu o pai, infelizmente, na batalha contra o Uta Raptor. Tô indo, amigo. Tô indo. Pode ficar tranquilo. Tô contigo aqui. Ele tá olhando pra mim ali, ó, o Utinha. Vai querer o meu corpo. Não cabe, não cabe, não cabe. Tem um Ava Ceratops também aqui de boa, passeando. E aí? Mandar amizade pra ele. Mandou amizade de novo. Ai, esse avinho. Calma aí, não corre tanto, cara. Tem que ficar contigo. Não se afaste. Tá, os outros vão ficar lá em cima. Vai demorar. A gente viu ali que a carcaça ainda tava mais ou menos um pouco na metade ali da decomposição. Então, provavelmente, ainda vai faltar pra esse alimentar. A gente tá safe. Ih, rapaz. Como é que eu desço aqui? Pra cá? Acho que é aqui. Nossa. Já não chega a quebrar a perna, que nem no episódio anterior, né. Só que não. Dessa vez eu tô treinado. É aqui. Oh, oh, oh. Aí, ó. Perfeito. Pronto. Ó um drillzinho aqui. E aí, drill. Beleza? Sai da minha propriedade. Mandou amizade. Bonitinho, né? Cuidado que ali em cima tem três ultarraptores. Eles podem ter que caçar depois, ó. Fica ligado. Então, vou deitar aqui. Não preciso mais de nada. Tô safe. Tô de boa. Aqui, vou deixar ele brincando ali, o Paquinho. E o drill aqui do meu lado. Não sei se ele tem toca por aqui. Deve ter. Provavelmente. Não. Ué? Onde é que ele foi? Cadê aquele Paque? Eu tô escutando ele, mas eu não sei onde ele tá. Também, né? Ele é minúsculo. Acho que ele tá por aqui, ó. Aqui, ó. Ah, ali tá ele, ó. E aí, pequeno? Fica tranquilo que eu tô aqui. Na última vez, tinha um sucumimo aqui. Então, vou ficar ligado, olhando pros lados agora. E cuidar pra não escorregar, né? Também. Ah, ele foi pro outro lado. Beleza. Vou ir pro outro lado. Bora. Vamos lá. Dá uma nadadinha básica. Atravessando. A correnteza aqui tá meio forte. Por enquanto, tá tudo tranquilo. Ó, eu tô ouvindo aqui. Mais Paque Cefalos. Olha só. E eu achando que eles tinham sido dizimados. Mas não. Ainda tem mais Paque por aqui. Ó, que interessante. Provavelmente aquele Drill deve ter ido pra toca dele agora. Porque eu não vi mais ele. E tem ali um Rex filhotinho. Olha só. Ali tá ele, ó. Tá tomando água. Tomara que ele não casse aqui o nosso filhote Paque. Filhote adotado aqui, né? Deixa eu ver onde é que estão os outros. Onde é que eles estão. Ah, tô atravessando ali. Ah, tô indo embora. Cara, e é uma família grande o Depak que sobreviveu ainda. Fica tranquilo, pequeno. Tô contigo aqui. Pode ir. Tamo safe. Ali o Drill, ó. Ó o Drill correndo. Vai atravessar também? Caraca, tô com medo. Sério. Na moralzinha. Calma, não fica gritando, cara. Vai alertar carnívoros. Tu já viu ali que tinha um Rex. E lá em cima tinha três Utas. Tá, pronto. Vamos lá. E... Será que eu atravesso? Não, não. Eu não vou atravessar. Eu vou esperar. Porque, tipo, vai saber, né? Vai que aquele Rex pequeno atravessa e tenta pegar isso aqui. Então eu vou ficar ligado. Vou recuperar só mais um pouquinho. Ah, ele já vai atravessar, ó. Beleza, atravessou. Então, é a nossa vez agora. Bora! Aí, tamo indo. Ah, legal que eles estão esperando a gente, ó. Ah, olha só do outro lado. Que bonitinho. Doze segundos depois... Tá, chegamos aqui do outro lado. Eu não sei se ele vai querer descansar, mas aparentemente não. É porque aquele grupo nem esperou a gente. Simplesmente saíram correndo. Ah, legal que eles estão esperando a gente, ó. Então, bora, né? Vamos lá. Nossa, eu não devia correr, na verdade. Ah, aqui estão eles, ó. Estão no meio do mato descansando. Opa, menos mal. Menos mal. Vou poder descansar também, se eles deitarem, né? Porque só ficam correndo, param quieto. Ai, ai. Param quieto, por favor. Eu deitei aqui um pouquinho pra descansar. Eu vou deixar os packs irem na frente. Acredito eu que eles estão indo em direção. Ih, rapá. Olha só o que apareceu ali, ó. Essa não, velho. Tem um ceratossauro. Ih, ele tá olhando pra mim. Não, Deus! Sai, rapá. Vai pra lá. Eu nem vou ameaçar ele, porque senão... Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ai. Toma. Certeiro nele, será? Calma. Ah. Sai, bicho. Sai daqui. Aí, ó. Caraca, ele veio reto pra cima de mim. Cara, nem pensou duas vezes, velho. Tá, eu tô com um desagramento. Beleza, eu ainda posso dar pelo menos mais um chute. Ou dois, talvez. E vocês viram que já tirou bastante vida dele. Ó, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Ele tá tentando pegar um ângulo aqui. É espertinho, até. Sai, bicho. Vai pra lá. Aí, acertei. Beleza, calma, 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 calma. Ah. Ele tentou ir por trás ali, né. Os packs já se mandaram, mas tá certo, né. Eles têm que se mandar mesmo. Sai, bicho. Vai pra lá, velho. O cara não desiste. Estou ficando nervoso. Tá, mas eu ainda tenho mais um. Eu posso dar o charger pra cima dele e dar patada. Ó. Aí vai... Toma. Acertou? Não pegou? Ah, agora já era. Ah, já era. Ah, velho. Eu não quero correr muito porque senão eu vou ficar cansado. E aí eu não vou conseguir dar os chutes nele. Nossa, eu acho que eu tenho só pra mais um. É. E aí já era. Ó, ele vai vir, será? Ah, ele tá sa... Ai. Caraca, o maluco veio de frente ainda por cima. Mas ele foi bem. Olha quanto ele me tirou de vida já. Isso que eu sou um adulto. Ele conseguiu dar algumas mordidas. Eu não sei como é que ele conseguiu desviar daqueles chutes que eu tinha dado nele antes. Não sei. Realmente... Ó. Ele até que é mais ou menos, ó. Até que é mais ou menos. Ele rateou porque foi de frente duas vezes. Ah, não, velho. Ah, não. Puta Raptores ali. Acabaram de deitar. Sorte que eu consegui eliminar o Cerato. Porque senão eles iam querer me eliminar. Eu vou sair aqui, ó. Vou pedir arrego. Vou pegar a carcassinha aqui. Eu nem quero, velho. Nem quero. Vou me afastar bastante. Vamos deixar a carcaça ali pros Puta Raptores. Ó, eles estão ali, ó. Será que eles vão me seguir? Tem a carcassinha ali do lado, Puta Raptor. Tem a carcassinha aí. Isso aí, ó. Sai correndo. Eu acho que o Puta mordeu aquele... Aquele Indoraptor lá que parece... O Indor Puta, na verdade. Eu acho que ele mordeu a carcaça. Então, estamos safe por enquanto. Não. Mas o que é isso? Ih, rapaz. Enquanto eu tava descansando aqui... Chegou os Puta Raptores. Caraca, eles conseguiram me encontrar. Essa não. Eu tava no meio do mato aqui, bem de boa. Ó, ali tá ele, ó. Já me deram uma mordida. Eu tava deitadinho. Eu tive que me levantar nas preces. Calma. Já me deram uma mordida. Ó, 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 ó. Ai, quase, quase. Ó, ó, ó. Ai, quase, velho. Tá difícil. Ai, quase pegou. Quase. Vem, 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 vem. E são dois Puta Raptores. O que aconteceu com o terceiro Puta Raptor? Que tá aí. Ai, quase, velho. Opa. Dei um olé. Eu vou ir pro meio do mato. Porque campo aberto é mais sinistro. Realmente. Caraca, os três, velho. Só porque eu tava machucado seus aproveitadores. Aproveitadores. Calma, cadê o outro, velho? Vou aqui pra cima, ó. Que é mais difícil deles enxergarem. É mais difícil pra mim enxergar também. Calma. Vamos de boa aqui. Olhando pra todos os lados. Tá, tem o Puta Raptor aqui na frente. E tem... O outro tá chegando. Ah, quase peguei. Ó o Uta aqui, ó. Só que o problema é que enquanto eu olho pra um eles me atacam por trás. Tá. Cadê o branco? Tinha o branquinho, né? Não sei onde ele tá. Acho que ele foi lá pra cima. Ou ele deve tá longe. Ah não, tá ali embaixo. Beleza. Ih, rapaz. Tô sendo cercado, né? Calma. Calma. Tá, eles tão ali embaixo os dois. Ah lá tá o outro passando. Llorou. O problema é que eu não posso gastar os... A minha corrida. Porque ela é muito útil. É verdade. Eles tão cercando bem. Tão indo bem, hein. Tão indo bem. Ai. Quase, quase. Quase, velho. Quase. Caraca, é difícil, velho. Eu sou muito grande. Né? Sou muito parrudo. Tem várias áreas que ficam vulneráveis em mim. Tá, mas eu ainda tô de boa ainda. Ah, quase, velho. Quase, quase. Peraí. Ai. Acertei. Eliminei. Beleza, um já era. Toma essa, Uta. Teu amiguinho se foi... Ó, saiu correndo lá, ó. Covarde. Pode vir, ó. Vem. Ó, tá vindo. E aí? Qual é que é? Beleza. Sai correndo, ó. Covarde. Aqui quem manda é o para, velho. Respeita. Tentaram brincar pra cima de mim, esses Uta. Tomou, galera. Tomou. Mas, bom. É isso, então. Obrigado por terem assistido. A gente vai ficando por aqui com estes dois episódios de Parasauro. A gente conseguiu eliminar ali, no final, um dos Uta Raptores. Aí eles desistiram de caçar. E não estão me seguindo mais. Aparentemente. Eu acho que não estão me seguindo. É, eu acho que não. Beleza. Tamo safe, então. Valeu a todos. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Até mais. E tchau. Valeu. Fui. Tchau. 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 Tchau.